Tá gravando já? É, já? Ó, eu vou fazer um voozinho escala aqui e vou levar meu aéreo perto daquele 210 que tá vindo ali e fazer um voo sincronizado. Ó aí, Cris. Fazer um voo sincronizado que a gente tinha filmado ali, ó. Tá. Sincronizado não é de dois aviões, não. Uh! Ah! Oh, meu irmão! Joga pra cima, joga pra cima, Fernando. Tá, tio? Tá filmando aí, tio? Pode voltar, Fernando. Você não tem gasolina pra chegar, não. Segura aí, tio. Segura a filmagem aí, tio. Esse moleque é muito atrevido, rapaz. Poxa! Você tá diferente com o sol. Só filmagem, né, tio? Não, mas tá bom. Vão torrar uma pancada lá pra lá, entendeu? Vão torrar uma pancada lá pra lá. Vão torrar 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 pra lá. Vai? É lá embaixo, Deus. É? Mas não é bem ali que ela vai demais? Hum! Vai lá! Não, só pra lá embaixo aqui, não... Ah, ah, ah